Afinal, a culpa é toda dos jornalistas. Morreram mais de 100 pessoas nos incêndios do ano passado. Há décadas e décadas que o interior se esvazia de gente e que os matos cobrem o que já foram terrenos agrícolas. Caem parafusos na ponte 25 de abril. 60% das linhas de comboio têm um índice de desempenho mau ou medíocre. Há serviços hospitalares à beira da rotura. Não há problema. A culpa é dos jornalistas. Quem o disse foi António Costa e disse-o na Assembleia da República. Para ele, o problema do país, e vou citar as suas palavras, é a péssima qualidade da nossa informação, que só acorda para os problemas a meio das tragédias. O Primeiro-Ministro não deve ter nenhum espalho em casa. Talvez ele já não se lembre, mas não foram os jornalistas que foram de férias depois da tragédia de pedrógão e do roubo de tancos. Não foram os jornalistas que insistiram em manter em funções uma ministra sem condições nem apetidões até que houvesse uma nova tragédia em outubro. Não foram os jornalistas que apostaram tudo no combate aos incêndios e quase nada na prevenção. Bem pelo contrário. Foram muitos jornalistas, como eu, que anos a fio escreveram que essa estratégia estava errada. Não foram também os jornalistas que não libertaram a verba para as obras na Ponte de 5 de Abril. Mas foi uma investigação dos jornalistas que obrigou o governo a finalmente dar a luz verde aos trabalhos de manutenção. Mas há mais e mais importante. Olhamos para o governo de António Costa e vemos nele os ministros Sócrates. Esses ministros conviviam todos os dias com Sócrates e nunca acharam que havia alguma coisa errada. Quando os jornais alertavam para a loucura da despesa e da dívida pública, esses ministros carregavam no acelerador em direção à bancarrota. Quando os jornalistas começaram a investigar a vida de rico que Sócrates levava, esses ministros falaram de perseguições e cabalas. Não, senhor primeiro-ministro. A culpa não é da má informação. Há muitos malos no jornalismo português. Mas, felizmente, há na nossa informação menos chegueira e menos autismo do que em muitos gabinetes ministeriais. Não, senhor primeiro-ministro. Culpar os jornalistas não é próprio de um governante democrático. Culpar os jornalistas não distingue quem deve ter a humildade de prestar contas a quem o elegeu e a quem paga impostos. Culpar os jornalistas é mais depressa o sinal que marca quem convive mal com o escrutínio e com a crítica no espaço público. Costuma até ser o tico autoritário de quem perdeu a razão ou de quem não sabe estar de bem com a liberdade.